Outro erro que vocês cometem muito é assim, vou montar minha horta aqui na minha casa, aqui no meu sítio e mandei já vir a terra preta, não sei da onde aí, que é uma terra muito boa. Você vai, monta o canteiro com essa terra maravilhosa, primeira produção vai ser ótima, segunda produção vai ser ótima, terceira já começa a diminuir, quinta, de repente você já não consegue mais produzir naquela terra. Por quê? Você colocou uma terra boa, tinha muito nutriente, a planta foi consumindo, foi absorvendo, foi retirando dali e depois você não repôs aquilo, então aquele solo foi se esgotando ao longo do tempo e é o que acontece com a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa.